E pra muita gente, camisa da Facinio está virando até uniforme, né, Jurandir? Está virando. Tirando do armário, dá pra trocar de camisa quase todo dia? Todo dia. Por 13 reais? Duas vezes por dia. Três vezes por dia. Dá pra trocar três vezes ao dia, tá? É só vir na fábrica. Ele, por exemplo, toca quanto? Cinco vezes por dia. Agora que chegou do cupo, hein? Aqui fica fácil, viu? Olha, pra você que não conhece a gente, faço questão de te fazer um convite. Vem na fábrica, tá? Vem na nossa fábrica, vem conhecer o melhor produto, vem conhecer a melhor qualidade, com preço imbatível, ninguém tem. Camisa direto da fábrica da Facinio. Olha o que tem de estoque. Pra quem não conhece ainda a loja, que é difícil, né? É difícil. Virou uma loja super conhecida. Aqui tem o estoque, tem sei lá quantas estampas, Jurandir? Dá pra... Normalmente mais de 100 estampas. Normalmente mais de 100 estampas. E uma renovação a cada semana. Liso, várias cores, né? A renovação é constante, porque como é fábrica, produz todo dia, todo dia tem novidade, tá? Então você que não nos conhece, você que quer fazer uma boa compra, tá? Que não quer comprar em qualquer lugar, quer comprar barato, então vem na fábrica. Vem aqui na Facinio, comprar a melhor camisa do mercado. R$13,00 a camisa de manga curta. As estampadas, fio tinto, tricoline, todas por R$13,00, camisa de manga curta. Estampas novas aqui na Facinio, nessa semana, vem aproveitar mesmo. Promoção? Você vai fazer alguma? Promoção das 8 às 18, tá? O saldinho da manga longa. Pessoal, ainda tem uma... Ah, continua o saldo da manga longa? Ainda tem umas mil, porque a manga longa é coleção nova, nós só vamos lançar realmente na semana que vem, tá? Então o saldinho da manga longa ainda tem um pouquinho, compra uma longa, leva uma longa de graça, tá? Ali, as longas... É o saldo que tiver na loja, tá? Compra uma manga longa, leva outra de graça, tá? Tem ainda algumas estampas, mas venha rápido e aproveite essa promoção aqui na Facinio. Vale até segunda-feira, dia 19, é segunda? Dia 18? Dia 18, dia 19? Segunda-feira? Dia 18, tá? Vale até segunda-feira, dia 18. É o saldinho da longa. Na manga curta R$13,00, na manga longa... Aí a semana inteira, tá? A manga curta a semana inteira por R$13,00. Das 8 às 18, segunda domingo, das 8 às 18... Promoção até sexta. Promoção nossa normal até sexta-feira, né? Até sexta. Rua da Graça 450, no Bom Retiro. Rua da Graça 450. 220-3577. 220-3577 é o nosso telefone. Corre pra cá. Facinios.